Fala galera, Dizascope, como é que vocês estão? Seguinte, quarto dia de atos comentado por nós, isso mesmo, quarto dia. E nós vamos falar hoje do capítulo 7 e o capítulo de número 8, ok? Nós vamos falar do martírio de Estevão, nós vamos falar de Saulo aqui. Está preparado? Então vambora. O que eu quero estudar com vocês aqui é pega papel, pega caneta, pega sua bíblia, pega marca textos aí, ó, bem legal, tá? Para você poder rabiscar. Nós já fizemos aqui o 5, 4, 3, 2, 1. E se você não viu, se você não estava com a gente, eu vou te desafiar a ir lá no canal. Está tudo disponível aqui no canal, na verdade, né? Está tudo disponível lá para você estudar com a gente, tá? Então, bíblia na mão, papel. Antes da gente começar, eu só vou mostrar algo para vocês. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo e você quer que a gente continue, você pode nos ajudar, ajudar toda a equipe aqui do Dizascope. Como é que a gente tem recursos para fazer, para usar os equipamentos? A gente tem a loja do Dizascope, que tem produtos lá que sustentam a galera aqui e com certeza te abençoe. Deixa eu te mostrar um que tem lá, que é a bíblia espiral do Dizascope. Olha que da hora, essa bíblia espiral. É muito bonita, cara. E o que é legal, deixa eu mostrar até em cima para você, é que dá para você abrir ela inteira para você estudar. Não é maravilhoso isso? A bíblia às vezes fica querendo fechar e olha só, tem esse espaço para você anotar. Então, se você é alguém que gosta de rabiscar a bíblia, e eu sei que você é porque você está aqui na bíblia comentada, está aqui, para você marcar pregação, para você marcar tudo. Cara, a bíblia espiral. E também tem a versão feminina. Ele vive exatamente igual a essas duas versões aqui para você escolher. Tá? Então, eu vou deixar o link na descrição para você pedir a sua bíblia espiral aí. E aí você pode receber na sua casa e estudar mais ainda a palavra de Deus, amar mais ainda a palavra de Deus. É isso aí. Então, o link na descrição, aproveita, pede. Você vai estar ajudando a gente, ajudando a equipe do Dizascope, com certeza, sendo abençoado com esse material aí. Se você não tem o Atos comentado, o box está com frete grátis. Durante toda a nossa jornada aqui de Atos, está com frete grátis para o Brasil inteiro. Aproveita, você consegue Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Hebreus. Beleza? Então, vamos embora. Vamos lá. Abre aí o capítulo número 7. O capítulo número 7 nós vamos fazer um pouco diferente. Por quê? Porque é a pregação de Estevão, tá? Então, a gente não vai parar em cada um dos detalhes, porque Estevão está só contando a história do Antigo Testamento. Mas eu quero que você, junto comigo, extraia uma lição poderosíssima aqui. Nós terminamos o último capítulo com Estevão sendo acusado falsamente para que eles pudessem prendê-lo, fazer alguma coisa. Os líderes pagaram pessoas para caluniar ele. Então, os líderes ali, os sumo-sacerdotes dizem o seguinte, ó. Então, o sumo-sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Então, o que significa isso de fato é assim? É qual a sua defesa? Qual a sua defesa? O que você vai falar diante dos seus acusadores? Eles estão te acusando que você está falando contra o templo, contra a lei, que você está falando contra as coisas de Moisés, que você está dizendo, pregando uma heresia. Qual é a sua defesa? E, meu, isso aqui me impressiona muito. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Estevão não se defende. Mas prega a palavra. Gente, ele olha para essa oportunidade, não como uma oportunidade de se proteger, não como uma oportunidade de se defender, mas como uma oportunidade dada por Deus para pregar a palavra. O que você chama de perseguição, Estevão chamou de púlpito. Guarda isso. O que a gente chama de calúnia, Estevão chamou de microfone, de megafone, para pregar a palavra. Nós estamos mais preocupados em nos defender ou em pregar a palavra? Essa é a grande pergunta. Então, Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem o que eu vou falar agora. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. E o que eu quero mostrar para você é um jovem, é um diácono, é um discípulo que conhece a palavra de Deus. Gente, eu quero que você saia daqui hoje simplesmente decidido em buscar a Deus, em ir mais fundo na palavra, em amar a palavra, de querer mais da palavra. Olha esse garoto, olha o Estevão, o que ele vai fazer aqui. Ele começa. Verso 3. Ele disse, saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui, gente, ele está citando de cor o versículo. Gênesis 12, 1. Deixei até marcado para vocês as referências aqui. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Então, ele já faz uma ligação com hoje. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência. Embora Abraão ainda não tivesse filhos. Então, ele já cita aqui para eles Gênesis 17, 8 e o 48, 4. E Deus falou que a descendência deles seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, depois disso sairão e daí me servirão neste lugar. Então, ele está falando do Egito. E ele está citando o Êxodo 3, 12. Gente, o que eu quero que você entenda e veja aqui, é que ele está contando a história e citando versículos de cabeça. Ele não está com o iPad dele, com o iPhone dele, ele não está ali com as anotações dele, com uma Bíblia, não. Está aqui, porque ele não saiu de casa preparando esse sermão. Não, isso aqui estava na ponta da língua dele preparado a qualquer momento. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Gênesis 17, 11. Assim, Abraão gerou Isaac e circuncidou o oitavo dia. Isaac gerou Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. Eu quero que você repare que ele começa a mostrar que o tempo todo tinha o quê? Essa perseguição, ok? Essa perseguição. Ele está mostrando um padrão para aqueles... Porque ele está ali agora sendo interrogado, sendo perseguido, caluniado. Ele vai mostrar, gente, no Antigo Testamento inteiro havia perseguição contra os homens de Deus. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Olha como ele está ligando a história dele com a história do Antigo Testamento. Ó, Deus o livrou. Deus deu sabedoria diante de faraó. Ele está diante da perseguição. Rei do Egito, que constitui o governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e Canaã. E nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Olha só. Na segunda vez, ele continua então a história ali. Ele está resumindo o Antigo Testamento para os caras. A história dos patriarcas. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos. E o faraó veio a conhecer a família de José. Ele está falando aqui, eu quero que você vá anotando, tá? Gênesis 43, do 1 ao 3. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito. E ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquem. E postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de amor em Siquem. Pagando um certo preço. Então aqui ele está falando do quê? Gente, olha isso. Ele está falando de Josué 24, 32. E quando já estava o próximo tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Lembra do Massacre? Ele está falando de Êxodo 1, 15. Aqui ele está falando de Êxodo 1, 8. Porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante três meses ele foi mantido na casa de seu pai. O que ele está falando, gente? De Êxodo 2, dos 5 ao 10. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido matando o egípcio. Ora, acho muito interessante isso aqui. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Aqui um parêntese só. Moisés não esperou o tempo de Deus. Cara, Deus tinha escolhido Moisés? Sim. Deus queria libertar o povo? Sim. Por que deu errado? Porque Moisés foi tentar fazer com o braço dele aquilo que Deus ia fazer. Isso que é uma chave muito importante. Mas o que eu quero te mostrar, e eu não sei se você está vendo, é esse cara contando a história de Israel, de cor. Ele contando de memória. Por quê? Pelo tanto que ele tinha comido dessa palavra. Será que quando nós tivermos a oportunidade, o púlpito de Deus aparecer na universidade, no trabalho, na rua, na sua família, será que você vai ter na ponta da língua? Tudo isso, como Estevão está falando aqui. Ele continua. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vocês são irmãos. Por que estão maltratando um ao outro? Olha que interessante, lembra? Mas o que agrediu seu próximo repeliu Moisés, dizendo, Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Então aqui ele está falando de Êxodo 2, 14. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Lembra do chamado de Moisés? Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, Eu sou, olha isso aqui, gente, de novo, citação na íntegra, Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, E desci para libertário, vem agora, vou mandar você para o Egito. O que ele está falando aqui, gente? Êxodo 3, 6. Êxodo 3, 5. Está falando aqui, ó, Êxodo 3, 7 ao 8. Então, gente, tudo de cabeça, tudo decorado, os versículos. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com assistência do anjo, que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés, quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Então, olha o que ele fala aqui, ó, prodígios e sinais. O que ele estava fazendo, gente? Hein? Olha o que diz aqui no capítulo número 6. É, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, ele está dizendo, Moisés fazia prodígios e sinais. Foi ainda Moisés, quem disse aos filhos de Israel. E aqui ele aponta para Jesus, ó. Olha que interessante. Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Que ele está citando Deuteronômio, ok? Ele está citando Deuteronômio e ele está apontando para Jesus já. Apontando para Jesus. É este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo, que lhe falava do monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Olha a ligação que ele faz, gente. Mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito. Então, ele está fazendo uma referência aqui. A rebeldia do povo. E eles terem matado Jesus. Ele fala, Moisés falou, vai vir um profeta igual a mim. Eles rejeitaram Moisés. E vocês estão rejeitando Jesus. Dizendo a Arão, faça para nós, deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que é isso aqui, gente? Mais uma citação que eles estão fazendo de Êxodo. Êxodo capítulo de número 32. Naqueles dias, fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro do profeta. Ó casa de Israel! Será que foi para mim que vocês ofereceram as vítimas de sacrifício no deserto durante quantos anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque, a estrela de Renfã, o Deus de vocês e as imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para a Babilônia. Gente, olha o tamanho desse texto que ele cita. O que é isso aqui? Amós 5. 25 ao 27. Ele está citando os profetas também. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que ele tinha visto. Quem que estava no meio deles? O tabernáculo. Sabe quem é Jesus, gente? É o... Jesus é o tabernáculo. João 1.14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é tabernáculo. Tudo, gente, ele está ligando a Cristo. Aí diz assim, E aí ele cita Os céus é o meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Que a casa que vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Ou qual é o lugar para o meu repouso? Isaías 66.1 e 2 Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Continuação aqui, perdão. Homens teimosos e incircuncidos de coração. Olha isso, gente. E de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, ele está dizendo Olha a história de Israel. Sempre que a verdade veio. Sempre que um profeta se levantou. Vocês resistiram a ele. E mais uma vez vocês estão fazendo isso. Vocês fazem exatamente O que fizeram os seus pais. Qual dos profetas o pai de vocês não perseguiram? E eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Gente, que ousadia, diz Estevam. Diante daqueles líderes falar tudo isso. Vocês que recebem a lei por ministério de anjos. De anjos. E não aguardaram. Quando que eles receberam a lei. Referência a Deuteronômio 33.2. Ao ouvir isso. Ficaram com o coração cheio de raiva. E rangiam os dentes contra ele. Gente. Eles ficaram irados. O que é esses rangiam os dentes? Eles foram tomados de ira. Mas Estevam. Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu. E viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Então disse. Eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem em pé. À direita de Deus. Gente. Um rei só fica em pé. Para honrar. Alguém que está chegando. Gente. Todos ficam em pé. Para quando o rei entra. De repente ele olha. E o rei está de pé. Por quê? Porque ele quer honrar. Alguém que está chegando na presença dele. Aqui nós vamos terminar. Era o momento. Em que Estevam ia se encontrar com Jesus. Presta atenção. Era um. Alguém. Tão cheio do Espírito Santo. Tão cheio da palavra. Tão cheio de ousadia. Que enquanto ele pregava. Jesus ficou de pé no trono. Ouvindo aquela pregação. Ouvindo alguém se levantar em favor da palavra. Ouvindo alguém que não se levantou em seu próprio. Em sua própria defesa. Em seu próprio. Que não se interessou. Se aquele. Era o dia que ele ia morrer. Ele simplesmente se levantou. E começou a pregar a palavra. Com ousadia. O que é isso gente? Eles porém gritando bem alto. Olha isso gente. Para não ouvir. Eles porém gritando bem alto. Eles tamparam os ouvidos. E unânimes avançaram contra ele. Eles tiveram que tapar os ouvidos. Eles tiveram que tapar os ouvidos. E gritar. Porque aquela palavra estava entrando neles. E expulsando da cidade. Ou apedrejaram. As testemunhas. E aqui já fica uma referência. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado. Saulo. E enquanto apedrejavam. Estevão orava dizendo. Senhor. Jesus. Recebe o meu espírito. Gente. Eu quero só que você preste atenção na cena. É um apedrejamento. Talvez eu e você nunca vimos essa cena. Imagina uma pessoa ali. E um grupo de homens. Simplesmente pegando pedras e pedras. E jogando nessa pessoa. Você imagina alguém morrer de pedrada. Você imagina a cena horrenda. E você imagina o que é estar sendo apedrejado. Está sendo apedrejado de todos os lados. A pedra batendo no seu rosto. No seu corpo. Você imagina a cena horrenda que é essa. E a dor que ele estava sentindo. Aí cara. Ele simplesmente fala isso aqui. Então ajoelhando-se. Gritou bem alto. Senhor. Não os condene por causa deste pecado. E depois que disse isso. Morreu. Ah meu irmão. Ele disse Senhor. Gente. Ele está sendo apedrejado. Gente. Tem pessoas simplesmente matando ele. Ele ora. Por aquelas pessoas. Ele simplesmente ora. Ele fala Senhor. Salva eles. Em outras palavras. O que quer dizer? Senhor. Não. Impute esse pecado neles. Não condene eles. Ele está falando Senhor. Dá mais uma chance para eles. Se arrependerem. Na minha pregação não deu. Mas. Manda mais alguém para pregar para eles. Senhor. Salva eles. Gente. Você tem noção do que é isso? O que você tem feito contra quem está te acusando? O que você tem feito contra quem está te perseguindo? O que nós como igreja estamos fazendo? Quando alguém se levanta em perseguição contra a igreja? Cara. Ele está orando Senhor. Salva eles. Senhor. Salva. Eu quero viver eternamente ao lado desses homens que estão me apedrejando. E o que é muito louco. É que é exatamente a fala de Jesus. Quando ele está na cruz. Senhor. Perdoa. Pois eles não sabem o que fazem. Isso aqui gente. É simplesmente. Um. Dizas. Copy. Porque você lembra o que eu falei no último dia? O que é sucesso para os discípulos? Gente. Deixa eu voltar aqui. O que é sucesso para os discípulos? Parecer com Jesus. Saíram alegres de ter sido açoitados. Por quê? Porque sucesso é parecer com Cristo. Esse cara. Diante da perseguição. Dos seus acusadores. Dos seus assassinos. Ele decidiu. Parecer com Jesus. Que eu e você cara. Possa cada dia mais. Mesmo em frente a dor e a perseguição. Expressar quem Cristo é. É isso que Estevão fez. E aí. A gente começa o capítulo. De número 8. Olha só. E Saulo consentia na morte de Estevão. Então aqui nós vamos ter esse novo personagem chegando. O Lucas vai começar a falar sobre Saulo. Que mais pra frente vai ser o personagem principal até o final. O apóstolo que ele vai dar um foco. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha isso. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pela região. Cara, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a perseguição. Olha isso. A perseguição. Espalhou. Os discípulos. Então. Aqui está acontecendo algo que é muito comum. Né? Você tem um lugar acontecendo um avivamento. Você tem grande poder de Deus, manifestação do Espírito em um lugar. E aí todo mundo quer ficar nesse lugar. Todo mundo quer estar no avivamento de Jerusalém. E de repente vem uma perseguição, cara. E às vezes você fala. Meu Deus. O inferno está se levantando. Mas é uma permissão de Deus para algo muito maior do que ele tinha para fazer. Porque lembra que ele falou? Quando o Espírito viesse. Eles vão ser meia testemunhas de Jerusalém. Samaria, Judéia, até os confins da terra. E eles estavam tudo ali em Jerusalém. De repente vem e eles são espalhados. Então os discípulos foram espalhados. Era como se ele pegasse sementes e saísse jogando por toda parte. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém. Olha aqui ele voltando em Saulo. Coloca até a mesma cor. Saulo, porém. Queria destruir a igreja. Cara, é maravilhoso porque ele está construindo esse testemunho de Saulo. Ele está mostrando a fúria que Saulo tinha contra a igreja. Ele ia de casa em casa, gente. Arrastava homens e mulheres. Lançava eles na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos. Olha o que aconteceu. Agora nós temos os que foram dispersos. Vou colocar na mesma cor. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O que é importante você entender aqui, gente? Aqui são discípulos. Eu vou colocar uma palavra aqui. Não é exatamente isso, mas só para você entender. Comuns. Como assim, Douglas? Não tem apóstolo aqui. Está vendo? Aqui diz aqui. Foram todos dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram tudo em Jerusalém. Isso aqui eram discípulos. Que haviam encontrado Jesus recentemente. Meu irmão, eles já estavam por toda parte pregando a palavra. Isso é maravilhoso. E Felipe foi a cidade de Samaria. E anunciava Cristo ao povo ali. Então nós temos um novo personagem aqui entrando na história. Felipe. Ok? O discípulo aqui. O Felipe. Então guarda aí. Aqui ele nos apresentou Paulo. Saulo, né? Ele deu um tempo aqui e agora ele entra em Felipe. Ok? Olha só. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então a pergunta é a seguinte. Por que que eles davam atenção? Olha, as multidões unânimes davam atenção ao que Felipe estava falando. E aí aqui tem aquela palavrinha que eu disse que é importante para você. Pois. Então ele vai dar a justificativa por que isso acontecia. Por que que havia tanta atenção no que ele falava? Porque os espíritos imundos gritando em alta voz saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos coxos foram curados. Então guarda isso. Cura e libertação abrem a porta para a pregação do evangelho. Abre a porta. Olha, eu vou pular um versículo só para você ver a ligação, né? De quando acontecia isso. Olha o que diz aqui. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, no nome de Jesus, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então você está vendo que o sobrenatural abre a porta para a pregação do evangelho. E aí diz assim, ó. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão. Simão, olha só, Simão, que praticava artes mágicas. Então ele era um, é, é, um, alguém que era visto na cidade como alguém espiritual. E deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os haviam impressionado com as suas artes mágicas. Então você vê que era um povo atraído pelo sobrenatural. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, agora guarda isso aqui, ó. O próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Então Simão, ele abraçou a fé e foi batizado. Agora lembra, o sobrenatural que estava acontecendo ali, era apenas um meio, guarda essa palavrinha, era um meio para o grande foco. Qual era o grande foco, gente? Salvação em Cristo. Esse é o grande foco, ok? Sobrenatural era só um meio. Então ele estava usando esse meio para o foco. Qual era a diferença de Simão, do sobrenatural de Simão? Para Simão, o sobrenatural... Qual era o foco, era o fim. Porque ele queria esse poder. Olha o que diz aqui, ó. Acompanhando, acompanhava a Filipe de perto. Observando, extasiado, sinais e grandes milagres praticados. E você vai ver o que acontece na sequência. Olha só. Diz assim, ó. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, então o que eles receberam, gente? Eles tinham recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para receber o que agora? Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, ó. Eles foram batizados na água e receberam a palavra. Essas duas coisas maravilhosas. Mas eles não tinham recebido o Espírito. Então, isso aqui é um ponto muito importante, gente. Por quê? Porque eles tinham... O que a palavra diz, Jesus vai dizer, que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, o que os discípulos fizeram? Eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aqui eu quero te mostrar algo fenomenal. Olha só. E que deve gerar muito temor no nosso coração. Por quê? Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Meu, olha isso. Quando Simão viu os apóstolos orando pelas pessoas, e quando eles oravam e colocavam as mãos, as pessoas recebiam o Espírito. Então, algo acontecia, porque Simão viu que ele recebeu o Espírito. Não era só, ah, Espírito está... Não. Algo acontecia. Havia algo, alguma evidência física de que eles estavam recebendo o Espírito. Quando Simão viu, ele falou, quanto que custa para eu ter esse poder aí? Quanto vocês querem? E aí, claramente, gente, esse homem não havia nascido de novo. Claramente, esse homem, ele não era ainda um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, o que gera muito temor no meu coração, porque a Bíblia diz que ele abraçou a fé... Presta atenção. Ele foi batizado... Meu Deus. Mas não havia recebido o Espírito Santo. Sabe o que eu queria te falar? Às vezes a gente fica falando, poxa, fulano não muda, cara. Fulano não muda, mas poxa, ele recebeu a palavra. Poxa, ele foi batizado. Poxa, ele está aqui no nosso meio. Poxa, ele abraçou a fé. Ele diz que é crente. Mas tem uma perguntinha que você tem que fazer. Essa pessoa recebeu o Espírito Santo na vida dela. Porque é quando você recebe o Espírito Santo que você nasce de novo. E agora você tem a natureza divina para você vencer as batalhas contra o pecado. Esse homem tinha abraçado a fé, sido batizado, recebido a palavra, ouvido a pregação, visto as evidências, mas não tinha recebido o Espírito Santo. E ele estava querendo comprar o dom do Espírito. Sabe, os discípulos quando ouvem isso, meu irmão, dizendo, dêem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, ele não quer, ele não quer Cristo. Ele quer o dom. Ele não quer Cristo. Ele quer o poder só. Mas olha o que Pedro responde. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Gente, o que eu quero que você entenda, que Pedro está comunicando aqui, é que esse ato desse homem, Simão, de falar quanto você quer para eu ter esse dom, quanto que custa isso daí, o que Pedro está revelando é que para ele isso foi considerado uma ofensa. Para ele isso foi considerado um insulto contra Deus. E quando é que é um insulto? É quando eu chego na sua casa, imagina que eu chego na sua casa, você gastou anos construindo a sua casa, você se dedicou, você trabalhou, você fez tudo, você construiu a sua casa. Eu chego na sua casa e falo assim, poxa, que legal, sua casa bonita, eu dou 15 reais nela. Não, beleza, 20, vai, vou dar 20 reais, 20 conto, para você me vender essa casa sua aí. O que isso soa? Um insulto. Por quê? Porque você sabe quanto vale essa casa, você sabe quanto você gastou, você sabe quanto que foi para construir. O que Pedro está falando, aqui não diz nem qual é a quantia, ele está falando, é um insulto. Por quê? Porque o dom de Deus, guarda isso, o dom de Deus não pode ser vendido. Pois todo o dinheiro do mundo, gente, todo o dinheiro do mundo é uma ofensa. Diante do valor de receber o Espírito. E aí, Pedro diz assim para ele, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento do seu coração. Olha o que Pedro diz, gente. Você vê a seriedade de Pedro com esse assunto. Finanças, cara. A seriedade de Pedro. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregando, e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, há uma seriedade muito grande em relação ao dom de Deus. Sabe, quando Jesus diz, dê de graça o que de graça vocês receberam, ele estava falando exatamente sobre isso. Porque eles estavam curando, eles estavam libertando pessoas, eles estavam pregando a salvação. E aí Jesus olha e fala assim, nunca cobrem por esse dom do Espírito que vocês receberam. De curar pessoas, de libertar pessoas, porque isso é um dom de Deus. Ele não estava falando sobre um livro. Porque um livro é o papel aqui, você vai lá na gráfica, vai imprimir, então vai custar alguma coisa. Ele estava falando sobre o dom do Espírito Santo que seria liberado sobre a vida deles. Dizendo, cara, não deixe que nunca ninguém ofereça dinheiro por esse dom que o Espírito Santo vai fazer através de vocês. E aí, nós temos aí um foco agora, então, em Filipe. O foco continua, na verdade, em Filipe. E diz assim, olha. E antes de começar, eu quero te mostrar algo muito legal que tem aqui nessa passagem. Eu creio que essa passagem pode nos ensinar algo. Como ser usado por Deus. Como ser usado por Deus. Essa é a pergunta, cara. Deus quer nos usar. Como ser usado por Deus. E olha que lindo isso aqui. Primeira frase. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Levante-se. Vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então, a primeira coisa que você quer ser usado por Deus. Anota isso. É, ouça a voz de Deus. Gente, se alguém quer ser usado por Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Sabe, quando eu olho para as Escrituras. Quando eu olho para o Antigo Testamento e as histórias. Você percebe que tem homem, tem mulher. Tem idoso, tem jovem. Tem rico, tem pobre. Tem super inteligente e nada inteligente. Tem pessoas desenvolvidas. Não, tem rei, tem escravo. Deus usa de tudo. Agora, se tem algo em comum entre todos os que foram usados por Deus. Se tem um padrão é. Todos ouviam a voz de Deus. Então, a pergunta não é. Você é inteligente? Você é bonito? Que região você mora? Você é sábio? Não, não. A pergunta é. Você ouve Deus? Primeira coisa de quem quer ser usado por Deus. Ouça a Deus. E aí, eu diria algumas coisas para que você possa ouvir a Deus. Tenha tempo a sós com Deus. Provavelmente, Felipe não estava no meio de uma multidão. Felipe não estava numa correria. Felipe não estava jogando bola. Felipe estava num tempo com Deus. Segunda coisa, que é para a nossa geração. Faça silêncio. Gente, se você quer ouvir Deus, faça silêncio. Faça silêncio diante do Senhor. Para que você possa ouvir a voz dele. Muitas vezes a gente fala, 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 fala. Na nossa oração, né? Fala, 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 fala. Fala, fala. E aí, quando Deus fala. Pô, que legal. Então, a gente fala, amém. E vai embora. Faça silêncio. Ouça a Deus. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim. Douglas, sabe qual é o lugar que eu mais ouço Deus no banho? Douglas, sabe qual é o lugar que eu mais ouço Deus dirigindo no carro? Sabe por quê? Porque é os dois lugares que não dá para você usar o seu celular. Então, não é que o banho é especial. Não é que o carro é especial. É que você ficar em silêncio e deixar Deus falar é especial. Então, dá para fazer isso fora do banho e fora do carro. É só você fazer silêncio. A primeira coisa. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Olha aqui, ó. Então o Espírito disse a Filipe. Até aqui, ó. Então o Espírito disse a Filipe. Aproxime-se dessa carruagem. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Você quer ser usado por Deus? Ouça a voz de Deus. Agora, segundo. Não é só ouvir a voz de Deus, gente. Olha o que diz aqui, ó. Filipe se levantou e foi. Cara, isso me impacta muito. É. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe se levantou e foi. Ele não diz Filipe esperou o outro dia. Filipe deu um tempo. Filipe pediu confirmação. Não. É obedeça sem questionar. Ah, meu irmão. Obedeça sem questionar. Gente, eu aprendi algo muito legal com o meu amigo Salomão. Ele diz assim, que tem três Is a obediência. É os três Is da obediência. E eu ensino isso para os meus filhos e sempre converso com eles sobre isso. Primeiro I da obediência. Inteira. Como assim, Douglas? Sim. A obediência tem que ser inteira. O anjo falou, vai para o sul, a caminho que desce Jerusalém para Gaza. Ah, eu posso ir assim para o sul, mas um pouco mais para o sudeste. Eu posso ir mais assim, em vez desse lugar deserto, ali no sul, mas também tem uma estrada que é muito legal. Será que eu posso ir nessa? Não. É inteira a obediência. Segundo I. Interna. Como assim interna? É. É, tem que ser de coração. Não é, ai que droga, viu, tem que ir nesse negócio que ele está pedindo. Não. É, tem que ser interna. Tem que ser de coração o que você vai fazer. E terceiro? É imediato. Imediato. Tem que ser imediato a sua, é, a sua obediência. Então, inteira, interna e imediata. É a nossa obediência. Esse Felipe, ele ouve a voz de Deus e sem questionar. Ele se levanta e vai. É tipo como se ele pegasse hashtag, partiu estrada deserta. Gente, ouviu a voz de Deus? Vai. E obedeça. Sem questionar. E aí, olha o que diz. É, Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então, era alguém muito importante lá da Etiópia. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado-se na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o que ele estava lendo? Isaías. Olha só que legal. Aproximando dessa carruagem, acompanha. Então, o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então, terceiro. Anota aí. Corra atrás dos perdidos. Corra atrás dos perdidos. É isso mesmo, cara. Porque, eu quero te falar uma coisa. Por muito tempo, a gente está se comportando assim. Vamos fazer alguma coisa para a galera vir para a igreja? Vamos dar um jeito do... Vamos fazer um negócio bem atrativo para que o pessoal venha, corra para a igreja? Não, cara. Deus nunca mandou o mundo correr para a igreja. Deus mandou a igreja correr atrás do mundo. Ele terminou dizendo, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações. É a gente que corre atrás da carruagem. Não é a carruagem que corre atrás de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Felipe corre atrás dos perdidos. Eu vou até anotar isso para você. Deus nunca mandou o mundo ir para a igreja. Mas a igreja ir atrás do mundo. Corra atrás dos perdidos. Você quer ser ousado por Deus? Ouça a voz dele. Obedeça sem questionar. Corra atrás dos perdidos. Quarto. Olha que interessante o que vai acontecer aqui. Felipe viu o que ele estava lendo Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou o Felipe para subir e sentar ao seu lado. Ora, a passagem das escrituras que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, Eunuco disse a Felipe, peço que você me explique. Olha isso. Peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Felipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O que eu quero falar aqui para você é, aprenda, gente, a pregar no 1 a 1. Pregue no 1 a 1. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Posso te fazer uma pergunta? Você é evangélico e está aqui comigo? Você sabe explicar o evangelho? Você conhece as escrituras? Cara, nós hoje estamos vendo dois discípulos jovens. Nós vimos aqui Estevam. Olha aqui, olha o tanto de versículo. Olha o que ele falou. Tudo isso daqui. E Felipe, preparados para essa missão. Eles podiam parar do lado de alguém e pregar no 1 a 1. Você sabe explicar o evangelho? E cara, você que está aqui comigo, eu quero te desafiar a isso. Gente, nós precisamos aprender a pregar no 1 a 1. Sabe, foi já a época das cruzadas evangelísticas. Hoje, a maioria das pessoas se converte porque um amigo levou. Porque alguém da família levou. Você sabe explicar, pregar o evangelho no 1 a 1. Você sabe? É isso que Felipe fez. Pregou o evangelho para esse homem. E aí diz assim, seguindo pelo caminho, chegaram ao certo lugar onde havia água. Então, Eunuque disse, eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? É listo. Felipe respondeu, é listo. Se você crê de todo o coração. Então, ele disse, isso que é maravilhoso, né? Creio que Jesus é o Cristo. Então, mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água... Olha isso. Quando saíram da água... Perdão, vou fazer de verde aqui. O Espírito do Senhor arrebatou o Felipe e o Eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto. Quinto. Como ser usado por Deus? Se mova no sobrenatural. Ah, meu irmão. Quando Felipe batizou esse homem, você sabe o que aconteceu? Terminando o batismo, Felipe simplesmente sumiu. É isso mesmo. Você imagina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantou o homem e... Puf! O homem... O Felipe desapareceu na frente do homem e apareceu em outra cidade. Ele foi teletransportado por Deus. Isso é o sobrenatural. Agora, o que você tem que entender? Que o sobrenatural, ele confirma a pregação. Você imagina, Felipe pregando, ó, Jesus é o Senhor. Tudo isso aí que você está ouvindo é verdade. Ele tem algo para a sua vida. O Espírito Santo quer entrar na sua vida. E de repente, puf! Algo sobrenatural acontece na frente do cara. Você imagina o quanto aquilo gravou no coração dele. Você imagina o tamanho da fé que esse homem estava. Porque teve um encontro com o Evangelho e o sobrenatural. Gente, que nós possamos clamar a Deus, libera sobre nós os dons do Espírito. Para quê? Para que a nossa pregação seja confirmada com poder, cara. Como ser usado por Deus? Ouça a voz de Deus, obedeça sem questionar, corra atrás dos perdidos, pregue num a um e se mova no sobrenatural. E no nosso próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo de número 9. Eu espero que você esteja sendo abençoado como eu estou sendo abençoado. Gente, Atos faz parte do Novo Testamento comentado. É um box que tem Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e também Hebreus. Você pode pedir que está com frete grátis. Vai aí para a sua casa. E, como eu disse para vocês, hoje eu mostrei as Bíblias aqui, né? A Bíblia Ele Vive, que é de espiral e tem todo esse espaço para você anotar. E tem também a opção em preto aqui. Essa Bíblia linda aqui, todo esse espaço para você anotar. Pede a sua. Você vai estar abençoando toda a equipe aqui do Desascope e nos ajudando a continuar produzindo esse material de qualidade. Pegue esse link e manda para todo mundo. Deixa comentário aqui, cara. Quando você comenta, o vídeo vai muito mais. Curte e se inscreve no canal para você receber tudo o que a gente está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. No próximo encontro, nós vamos para o capítulo 9 e 10. Nós vamos pegar Atos inteiro. E nós vamos ser extremamente abençoado e incendiado por essa narrativa, por essas histórias. Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tchau.